Sete membros da mesma família, incluindo duas crianças, morreram nesta quarta-feira no incêndio de sua casa em um bairro central de Havana. Um membro do Corpo de Bombeiros afirmou que os menores eram uma menina de cinco anos e um menino de quatro. O presidente Miguel Dias Canel e o primeiro-ministro Manuel Marreiro lamentaram o ocorrido e expressaram condolências aos familiares e amigos das vítimas. O portal Cuba Debate detalhou que, segundo as primeiras informações, o fogo foi provocado por um incêndio de ciclomotores elétricos que estavam na residência. Posteriormente, os bombeiros confirmaram que a família havia colocado as baterias de seus dois ciclomotores elétricos para carregar na sala da casa e um deles explodiu iniciando o incêndio. Diante da recorrente escassez de gasolina, os veículos elétricos, principalmente scooters, e ciclomotores são cada vez mais numerosos na capital cubana.